Sobre essa questão que a Anvisa atualizou a regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil e manteve a proibição do produto, não só o uso, mas também a fabricação e manuseio. Hoje eu estou recebendo aqui o nosso pneumologista, o doutor Sebastião Costa, e pra gente entender um pouco mais sobre isso, né, e se essa decisão ela afeta em alguma coisa, né. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, doutor Sebastião? Mais uma vez, né? Obrigada, viu? Mas vamos lá, qual que é o benefício, né, dessa lei, que essa lei vai trazer pra nossa população, doutor? Muito bem, essa lei já existe desde 2009, né, é uma resolução da Anvisa 2009. Mas está havendo um movimento muito grande, um lobby da indústria tabageira querendo liberar o cigarro eletrônico no Brasil. A coisa está complicada, sabe, Marília? Apesar de ter havido essa, a manutenção dessa proibição através da Anvisa, mas tem um projeto de lei da senadora Soraya Tronic, do Podemos, querendo liberar no Brasil o cigarro eletrônico. Isso é uma coisa muito complexa e muito ruim pra saúde dos nossos jovens. Por que isso? Porque a gente sabe que hoje 16,8% dos nossos jovens, de 12 a 16 anos de idade, já experimentaram o cigarro eletrônico. São duas mil substâncias, né, a maioria de alto poder nocivo, né? Existe uma... além das doenças comuns do cigarro tradicional, o câncer, o efizema, o infarto miocárdio, o cigarro eletrônico trouxe uma novidade. Introduziu no mundo uma nova doença, chamada EVALI. Essa doença é uma doença, ao contrário das doenças crônicas do cigarro tradicional, essa doença é altamente aguda, né? Em 24 horas pode levar uma pessoa pra UTI. Você tem uma ideia, Marília? Em 2019, mais de duas mil pessoas foram atendidas no serviço de emergência dos Estados Unidos. A média de idade desse pessoal era 24 anos de idade. 68 faleceram, rapaz. E é mais um jeito de jovem, né? Jovem, exatamente. Os jovens estão experimentando muito isso, né? A gente vê crianças, meninos, adolescentes. Eu tô falando assim, meninos abaixo de 18 anos já estão experimentando também, né? A nossa grande preocupação é essa. O que é que tá acontecendo no Brasil e no mundo hoje, Marília? É que em 1987, na década de 90, 34% dos adultos fumavam no Brasil o cigarro tradicional. O nosso trabalho aqui no Brasil, eu falo o nosso porque desde 87 que eu trabalho com tabagismo, a gente produziu uma reversão de mentalidade na sociedade brasileira. Isso foi o esteio, a base, a plataforma que fez com que esses 34% reduzissem para 9,2%. Pesquisa vegetal do Ministério da Saúde. A gente tava comemorando isso, Marília. De repente chega o cigarro eletrônico pra complicar tudo. E o pior que tem, as pessoas que fumam cigarro eletrônico tem três vezes mais chances de se tornar dependente do cigarro tradicional. A gente tá fazendo, o que tá ocorrendo hoje no Brasil e no mundo é uma realimentação do consumo de nicotina e as substâncias nocivas do cigarro tradicional e do cigarro eletrônico. Isso é terrível, Marília. É verdade. Olha só, vamos deixar aí o telefone na telinha. Caso você tenha alguma pergunta pra fazer pra doutor Sebastião, fiquem à vontade, podem mandar pelo nosso WhatsApp, tá? E se tiver pergunta, Duda, já aponta aqui na nossa tela, tá bom? Ou solta o áudio aí pra gente. Olha só, quais são os problemas, doutor, respiratórios, né? Que o uso do cigarro eletrônico ele pode estar causando numa pessoa que faz o uso, né? Direto, diariamente, tem gente que usa o dia inteiro, já tá viciado, enfim, o que é que isso pode causar? É, a primeira coisa, a indústria tabageira investiu muito em publicidade no mundo e no Brasil, tá investindo também, apesar de ser proibido, mas tem nas redes sociais, dizendo que o cigarro eletrônico não faz mal. Mas, Marília, lá tem nicotina. A nicotina provoca hipertensão. Do mesmo jeito. Infarte e AVC, né? Lá tem nitrosaminas, que são substâncias altamente cancerígenas, né? Lá tem aldeído, forma aldeído, que provoca efisema e bronquite crônica. Como é que não faz mal uma coisa dessa, né? Sem falar na EVALI, que eu acabei de explicar pra vocês, que vai matar muitos jovens aqui no Brasil e no mundo inteiro. É preciso ter muito cuidado, minha gente. Vamos acabar com essa história. O pior que tem de tudo isso é porque o fumante, hoje, no Brasil, ele é persona não grata. Ninguém quer ficar perto do fumante. Quer? Ninguém quer. Existe um preconceito da sociedade brasileira em relação ao fumante hoje. Bom, tem uma pessoa que a gente não gosta de estar perto, né? Mas o que é que acontece? O cigarro eletrônico trouxe aquele design, né? Aquela fumaça que não incomoda no nariz da pessoa, né? Isso fez com que as pessoas achassem que não faz mal, né? Mas, graças a Deus, aqui na Paraíba, nós estamos fazendo um trabalho bem avançado em relação ao Brasil. Pra você ter uma ideia, Marília, no dia 10 de junho, nós estamos recebendo seis entidades internacionais que trabalham com tabagismo. Vem só conhecer o nosso programa aqui. Porque nós fazemos um trabalho, principalmente voltado para os jovens. E quando eu falo voltado para os jovens, está falando em formadores de opinião. Nós já fizemos quatro seminários aqui em Rupessor. para professores, orientadores, supervisores e coordenadores das escolas estaduais e municipais. Porque a gente sabe que esse pessoal é que vai transmitir para aqueles jovens que o cigarro eletrônico é muito perigoso para eles. É verdade. Doutor, a gente já tem uma pergunta aqui da Amanda, lá dos bancários. Ela pergunta o seguinte. Doutor, eu fumava um cigarro eletrônico e todas as vezes eu ficava com a boca rústia. O que é que pode ser? Essa questão aí da boca rústia. As pessoas que fumam cigarro eletrônico, lá tem monóxido de carbono e tem nicotina. A nicotina provoca vasoconstricção. O sangue arterial das pessoas que fumam cigarro eletrônico, ao invés de ter só oxigênio, tem também monóxido de carbono. Quem dá essa coloração arrochicada é o monóxido de carbono que tem lá no cigarro. É o produto que tem dentro. Que está no sangue arterial, que era para ser só oxigênio. O que é que acontece, Marília? Eu vou dar um exemplo para o cigarro tradicional, que é a mesma coisa do cigarro. Quando você fuma um cigarro, quando a pessoa fuma um cigarro, no meu pulmão, no seu, só tem oxigênio. Mas no pulmão de uma pessoa que fuma tem oxigênio e monóxido de carbono. A hemáxia, quando chega lá no pulmão, que é para captar oxigênio, ela prefere captar o monóxido de carbono. Entendi. E essa pessoa fica com a respiração deficitária, com o sangue pouco oxigenado e dá essa cor arrochicada. A gente chama isso de cianose. Isso é muito perigoso. Preciso ter muito cuidado com isso. É verdade. Bora lá. Tem mais alguma pergunta aí, Duda? Se tiver, já coloca aqui na telinha. Quando tiver, coloca aqui para a gente. O cigarro eletrônico e o cigarro comum, qual é a diferença dos dois dentro do nosso organismo? Como é que ele age dentro do organismo? Os dois, assim. O cigarro normal, ele come o eletrônico também. É porque a substância que tem lá no cigarro tradicional, as mais perigosas, as mais graves, na verdade, a fumaça do cigarro tradicional provoca 56 doenças. Dessas 56, tem três que são as mais frequentes, as mais graves, as que mais matam o fumante. Que é o infarto do miocárdio, que é o câncer de pulmão, que é o infusão pulmonar. Ele fica escuro? Como é que é dentro do nosso pulmão, Doutor? O pulmão, acabei de falar. No pulmão do fumante, seja o cigarro eletrônico, seja o cigarro tradicional, tem lá monóxido de carbono. Sabe onde é que tem monóxido de carbono? No cano de escape dos carros. Sabe onde é que é monóxido de carbono? Quando há um incêndio, que a pessoa fica sufocada, a pessoa não morre nem de queimadura, não. É de monóxido de carbono que está lá naquela fumaça. O cigarro também tem a mesma coisa, né? Então, essa história de dizer que o cigarro eletrônico é melhor do que o cigarro tradicional, não tem muito essa história, não, sabe? É verdade. Eu acho que é tudo igual. Acabar com essa história, minha gente, de cigarro eletrônico é melhor do que o cigarro tradicional. Se mata do mesmo jeito. É verdade, viu? Não tem sentido isso, não. É capaz de matar até mais, porque como é cheirosinho, gostosinho, aí é que a pessoa fuma mesmo, né, Doutor? Exatamente. Doutor, existe alguma medicação para parar de fumar? É o Flávio lá do Altiplano. Obrigada, Flávio. Existem várias medicações, inclusive no serviço público. Ele serve também esse cigarro eletrônico? Isso é a mesma coisa. O que é que acontece, Maria? A pessoa, quando fuma, de todas as substâncias que tem o cigarro tradicional, o cigarro eletrônico, a única que provoca dependência é a nicotina. Então, quando eu trato, no meu consultório, quando eu trabalhava no pano de jaguaribe, um fumante, a gente trabalha uma medicação para evitar que essa pessoa se torne dependente da nicotina. Não tenha mais vontade de fumar. A mesma coisa o cigarro eletrônico. Do mesmo jeito que a gente trata uma pessoa que fuma um cigarro convencional, a gente trata do cigarro eletrônico. Por quê? Porque a base de tudo, a única substância que provoca dependência é a nicotina. Então, a gente trabalha só a dependência da nicotina, né? O resto são companheiras nocivas da nicotina. Essa que é a verdade. Eu gosto muito de repetir, sabe? Antigamente, só parava de fumar quem tinha força de vontade. É verdade. Hoje, todo e qualquer fumante, seja do cigarro convencional, seja do cigarro eletrônico, não para de fumar se não quiser. Porque existe, se você não tem um plano de saúde, não pode ir para um consultório, tem vários centros de saúde em uma pessoa que tratam a pessoa que quer parar de fumar. É só tomar a decisão e procurar um serviço. E procurar aí, né? E outra coisa, Marília, toda medicação gratuita, Marília, né? Não tem desculpa, né, doutor? Não tem desculpa, minha gente. Não tem desculpa, só não para de fumar se você não quiser. É verdade. Interessante porque, como é que a gente faz para tratar um fumante, né? Existe um adesivo, que ele é nicotinizado, tem a nicotina que está lá no cigarro, que a gente inicia um tratamento com dosagem X de nicotina. E vai reduzindo gradativamente essa nicotina através daqueles adesivos. É caro, é. Mas tem de graça no símbolo. Tem de graça, é verdade. A gente, quando vai reduzindo gradativamente, o organismo não percebe que está faltando nicotina. E se ele não percebe, ele não reage. Aquele sintoma da síndrome da abstinência deixa de existir. É verdade. É muito fácil parar de fumar. É verdade. Tem um comprimido chamado bupropiona. Esse comprimido, ele é um antidepressivo que descobriu-se que a pessoa, quando toma ele, esquece a nicotina. Por que isso? Porque quando a pessoa fuma, quem produz o bem-estar naquela pessoa não é a nicotina. É dopamina que ele libera lá no cérebro. Essa dopamina é uma substância que dá aquela euforia no fumante. Entendi. Essa bupropiona é a mesma coisa da nicotina. Libera também a dopamina. E a pessoa esquece a nicotina. Olha aí. Esquece o cigarro. Então não tem desculpa, viu, doutor? Não tem desculpa. É verdade. Quero agradecer aqui ao senhor, mais uma vez, por ter vindo aqui alertar também a nossa população sobre o cigarro eletrônico. Falar um pouquinho sobre essa lei. Espero que vingue essa lei aqui no Brasil, né? Que a gente consiga colocar os pontos nos is, né? Como diz o Maturto. Para poder, gente, acabar de vez com isso. Eu acho o seguinte, se fechasse as fábricas de cigarro tudinho, pronto. Acabava com essa, né, gente? Era menos um problema na vida. Mas, não sei o que é que acontece, né? Por trás dos bastidores, né, doutor? Que infelizmente as coisas não andam por aí, não andam, né? O fato, Marília, é que nós vivemos dentro de um sistema capitalista, onde a lucratividade está acima de tudo. É verdade. No Brasil hoje morrem 160 mil pessoas vítimas de cigarro. No mundo são 7 milhões de pessoas. E uma coisa dessa não é proibida. Como é que pode? Exato. Quem já viu? É um sistema perverso. É verdade. Essas pessoas mesmo se destroem, infelizmente. Obrigada, viu, doutor? Mais uma vez. Obrigada. Olha só, gente.